Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Timberborn e olha aí que beleza ó quatro baterias na altura na máxima não né porque aqui essa aqui por exemplo ela tá dando 56 mil essa aqui do lado tá dando 58 mil porque porque ela vai um quadrado a mais né então cada quadrado de altura significa dois mil cavalos armazenados a mais né então agora aqui com essas quatro baterias nessa altura aqui eu tenho energia de sobra aí para o período de pico né quando todas as coisas funcionam ao mesmo tempo é mesmo assim eu fico com energia de sobra né porque a bateria ela vai essa daqui ela já tava lá embaixo mas ela tá subindo aos poucos né tá bem tranquilo ó eu acabei de sair da seca aí ó o tanto de água que tem armazenado ainda 5k de água armazenado então isso aqui vai resolver nosso problema aí para até 150 castores com certeza né atualmente de castor desempregado desempregado não né ainda tem falta 10 vagas de emprego ainda né então tem que mais deixa eu acelerar aqui que tava no modo lento aí é então agora que que é agora a gente vai continuar a expansão de fato né porque tá lá tá vendo tá até subindo aqui a água ainda porque tava no período da seca né é eu já liberei aqui a comporta né de 10 de altura né vamos trabalhar com ela mais ou mais ou menos nesta posição aqui ó acho que aqui tá bom vou trabalhar com ela fechando para o lado de carro trabalhar com ela fechando aqui assim então ela vai ficar mais ou menos não sei eu tava pensando acho que eu vou como esse aqui ficou nessa posição aqui ó eu acho que eu vou manter assim mesmo que eu vou manter assim aproveitar que ficou dessa forma e vou remover aqui ó já que não tem nada plantado aqui ó remover aqui ó aqui certo aqui eles não precisam remover de fato né porque é dá para construir por cima disso aqui mas a ideia aqui é que isso aqui vire uma caixa d'água pelo menos até essa altura aqui ó né então vamos lá quer ver deixa eu ver aqui uma coisa aqui ó o problema é que aqui ele vai dar trabalho para chegar né mas como eu vou fazer esse centro da cidade aqui vamos lá vamos disponibilizar agora essa área aqui então para gente começar essa brincadeira que algumas providências devem ser tomadas né para que isso funcione da maneira como eu quero que funcione então aqui nós vamos ter uma divisão de distritos né esse distrito aqui por enquanto ele tá vazio porque não tem população nenhuma e aqui é esses distritos é essa área de distritos aqui que vem depois né com essas configurações atuais e o jogo permite é provável que a gente não precisa plantar nem nem produzir nada fora da região inicial tá porque agora você pode simplesmente sair trazendo tudo para cá então vamos lá que que eu preciso aqui eu preciso do posto de coleta né que é o que recebe os bens então esse aqui é um dos mais importantes aqui para começar a gente iniciar o processo que é como os produtos vão chegar até aqui certo é atualmente eu tenho 1.400 ali de deixa eu ver se eles já aqui ó como é que ficou a área aqui ó ó que coisa linda de se ver aqui eu coloco agora duas fazendolas né para aumentar esse rate de produção vamos colocar uma aqui apesar que quanto mais perto eu colocar da entrada aqui melhor né porque todas as duas fazendas vão pegar a área inteira uma aqui uma aqui ó certo o jogo tá dando uma lagadinha já viu queria falar não duas fazendolas aqui e isso aqui vai ser o que vai manter pelo menos a gente vivo tá é isso aqui que vai manter pelo menos a gente viu tá pensando aqui acho que eu vou remover essa área aqui ó de plantio tipo aqui assim ó eu vou ver essa área aqui de plantio porque aqui dá três certinho de altura eu vou ver essa área de plantio e colocar aqui é armazéns para colocar cenoura tá eu vou plantar senhora mas você vai plantar você é porque cenoura garante que não vou morrer de fome né pelo menos a cenoura vai estar garantida aqui e aí talvez a gente pode até tirar essa plantação de cenoura daqui central e mudar de plantação aqui né que é uma área menor e mudar essa plantação mas a princípio aqui vai ser cenoura ou vamos disponibilizar aqui a área de plantio de cenoura já já a gente vai plantar as outras plantações tá podem ficar tranquilos que vai acontecer pronto dessa forma um fica na no plantio e o outro na coleta assim tiver castores né já vai estabilizar aí a população certo então era isso que eu queria fazer aqui nessa área para iniciar o plantio e aqui nesta área aqui é onde nós vamos armazenar cenouras então as cenouras elas vão ficar aqui ó uma dá para pôr até três né eu acho né acho que vai três aqui vou disponibilizar aqui ó já veio tá seca aí três horas aqui três horas aqui aqui e outro armazenamento certo dá para pôr mais um armazenamento se eu colocar dois mil de cenoura vamos por três mil de cenoura mas também toda cenoura vai ficar aqui aqui e aqui e aqui vamos armazenar toda cenoura beleza aí para eles chegarem até esse último andar aqui eu posso colocar na verdade eu posso colocar aqui ó a escadinha até lá em cima né porque assim ó um dois três e aí em cima desse aqui vai um um desse aqui ó virado para cá perfeito vai dar acesso tudo aqui aí vamos configurar esse cara aqui né tira tudo e tudo e ele só entra aqui ó só vai colocar aqui dentro cenoura esse aqui aqui também tira e tira só cenoura e esse aqui também tira e tira e só cenoura pronto tá configurado aqui já toda essa área agora vamos lá vamos por que importa que é esta área aqui ó ai meu Deus como é que eu vou fazer isso aqui eu tava pensando como eu vou fazer pela parte superior então aí tá caramba cadê minha madeira e colocar mais gente colhendo madeira em não tá faltando gente para pegar mesmo tem que esperar e nascer nesses castores aí para ir pegando os postos da de trabalho ó tem construtora aqui beleza aí que que a gente precisa mais aqui nesta área aqui né gente precisa de pelo menos um posto de construção né que vai somar com esse outro aqui que ele é de entrega e construção né o do distrito ele é de entrega e construção e um de transporte dessa forma tá aqui não vai entrar nada então esse aqui é o posto de distribuição ó esse cara aqui o ideal é que ele fique mais centralizado possível mais próximo possível do da sua região central né ele caberia aqui ó só que eu teria que tirar aqui algumas coisas eu não quero tirar nada se eu construir em cima disso aqui não também não dá eu não posso construir tá vendo é essa parte me incomoda um pouco no jogo de você não poder tá vendo ó colocar é plataformas acima de construções que são mais baixas que as plataformas lá não faz sentido né tem espaço pô deixa eu ver onde eu ponho esse centro de distribuição acho que ele cabe certinho aqui viu mano eu tô pensando acho que eu vou pôr ele aqui ó interessante isso aqui pera aí deixa eu ver aqui não não cabe eu teria que tirar ela teria que tirar um para colocar ele aqui ó e eu não quero tirar nada aqui ó é grande né filha da mãe por aqui ó remover mais essa área aqui colocar ele aqui pronto remove isso aqui remove aqui certo aqui o correto mesmo era a gente começar já né a distribuir o os limites aqui né do que que a gente quer do que que a gente não quer porque aqui eles vão começar a trazer de tudo que tiver marcado aqui ó tá então se tiver dentro do centro de distribuição eles vão trazer para cá beleza é isso que é isso aqui quer dizer então tipo se eu não marcar lá para ser distribuído não vai ser trazido não vai ser levado para lá por é pelos transportadores tá só vai levar para lá o que tiver no centro de distribuição que a gente vai construir agora aqui ó centro de posto de distribuição vai aqui vamos lá gente prioridade máxima baratinho né 30 troncos 15 tábuas ele é bem barato mesmo agora eu tenho quase mil engrenagens e 1600 tábuas né então material de construção não é mais problema aí entre aspas né que eu tenho mais materiais de construção é claro tá de bateria eita os castores estão igual pinto no lixo então nem aí só vou aumentar é tá tem outro detalhe tá do centro de distribuição é que só cabe 300 nele né eles não colocam mais do que 300 recursos então dependendo do que você for fazer pode ser interessante que você queira construir dois é postos de coleta tá um para materiais e outro para comprar comida eu acho que é bem interessante pensar meio que dessa forma aí né porque a minha ideia que eu queria que era fazer o a comporta de 10 de altura mas não sei não acho que aqui eu vou fazer normal viu eu só preciso tirar esse tronco daqui para tirar esse tronco daqui vai me dar um trabalhinho mas aqui a ideia vai ser mais ou menos essa aqui ó outra seca 24 dias tranquilo tranquilo 8k de a ideia é mais ou menos essa aqui ó tem que deixar pelo menos o espaço para quatro né uma duas três quatro é isso mesmo tem que deixar pelo menos quatro de vazão que eu vou controlando que tá dentro da caixa de água então aqui ó 1234 então mais um para cá aqui certo então a ideia é esta aqui ó 1234 essa é a ideia e como é que a gente vai controlar isso a gente vai controlar isso através de um poste né de água de automação que ele vai ficar aqui na verdade o ideal seria um vários poste né que via controlando a queda d'água né conforme fosse caindo ia diminuindo mas eu não sei se vale a pena não por enquanto põe para construir um aqui depois a gente viu que apesar que eles não vão conseguir passar daqui né porque não vai permitir a passagem eu teria que fazer uma ponte pela frente para que eles pudessem continuar construindo para o lado aí acho que a não tá certo que susto que eu tinha feito errado aqui ó a medição e aqui vai continuar assim ó e aqui vem até aqui aqui até aqui e aqui vai linha reta ó que da hora essa comporta de 10 de altura é bonito demais hein mano é bem feitinha aqui aqui ele tem que ir até a altura dos 10 lá né se faltar né se faltar aqui ó por exemplo aqui faltou ó então a gente vai ter que passar para o lado de lá não tem jeito uma ponte aqui na frente vai ficar bonito mas tem essas decorações aqui né que depois a gente vai usar ó que aí pode fazer uns negocinho diferenciado para para dar um ar de realmente de mas depois a gente vai usar né por enquanto eu só preciso passar para o outro lado acho que eu vou tirar essa última fiada aqui porque a gente vai ter que tirar os troncos dali de cima ó vou continuar puxando aqui ó até a altura correta ó até aqui é aqui aqui e até aqui aqui eles vão construir em cima né isso aí aqui é o seguinte para eles construírem para o lado de lá se eu tirar essa fiada aqui que vai me atrapalhar é desenraizar eu sempre esqueço aí assim e agora só continuar até a altura pré-determinada que é até aqui né isso aí que beleza ó né a água vai vir até aqui essa é a ideia então significa o que que essa parte aqui de trás aqui ó eu também vou ter que fechar tá Marcelo eu preciso fechar em cima das nascentes não não precisa mano cima das nascentes não precisa a água não é drenada por cima das nascentes tá só pelas laterais do mapa que são abertas essa parte da nascente aqui água fica parada ela não vaza então essa represa vai até aqui né mas dois de altura ainda até aqui e até aqui ó tem um esquema que eu usei na última temporada que pode ser que seja útil para uns nem tão útil para outros que é o seguinte quando você constrói uma ponte né em cima do da represa você tem acesso a todos os blocos que estão abaixo dessa ponte isso faz com que os seus castores construam muito mais rápido porque eles vão ter acesso a todos a todos os blocos abaixo eles não tem que ir colocando de um em um bloco subindo na moralzinha então e significa que se a gente meter uma ponte aqui ó cadê as pontes eu nem liberei ainda tem uma ponte de três e duzentos aqui ó que a maior zona de todas é ela mesmo que a gente vai aqui ó pimba três e duzentos a gente vai meter uma ponte aqui certo e aqui um pedestal de dois de altura e aí vai mano essa aí precisa que vai demorar um pouquinho mas ela vai acontecer tá que é para quem ver se a sua temporada passada aí que o barato foi louco essa é a maior ponte que tenta então é ela que a gente vai usar vamos lá aí vem esse aqui e aí vem a ponte e aí vem esse aqui e aí vem a ponte assim vai só que aqui eu vou ter que mudar né porque aqui a ponte ela vai passar direto para lá então ó aqui é ver se eu tirar a ponte já não casou ali ó não bateu aqui vamos ter que liberar essa ponte aqui ela vai é a ponte com uma menos essa aqui é de mil e seiscentos vamos liberar ela ela vai aqui certo não era outra burro essa aqui pô tem ela tem que parar na pontinha tá bom eu tenho que liberar tudo de qualquer maneira né isso aqui vai aqui certo e aí esta ponte vai aqui aí agora sim a ponte grande de novo agora tá certo o projeto é grande né se você tiver material geralmente os castores conseguem construir isso aqui bem rápido viu se você tiver material mas se você tiver na pendura de material realmente fica complicado né quando eu digo material me refiro basicamente a troncos de árvore basicamente ó aqui ó ainda tem que ir até lá na frente ó achei que não ia precisar mas vai precisar sim aqui ó mais um aqui e mais uma ponte aqui como é que tá agora tá e aqui a gente finaliza agora com os dicks aqui aqui é isso mesmo vai até aqui e aí para tirar essas árvores aqui eu vou ter que entrar aqui né não vai ter jeito tá quando chegar essa hora aí a gente resolve por enquanto o mais importante é construir toda essa área aqui nós como é que os castores já construíram aqui eles eles chegavam até a chega nessa rua aqui permite que eles construam lá vamos lá vamos dividir agora aqui os recursos e os trabalhadores né aos poucos vai chegando o trabalhador aí mas aqui nós vamos trabalhar com o máximo que vai ser 10 o ideal mesmo era trabalhar com os robôs né o ideal mesmo era trabalhar com eles mas vamos adicionar uma rota né que vai fazer aqui clicar aqui adicionar rota e trazer recursos para cá certo que recurso nós vamos trazer para cá é cada um é uma rota né acho que é isso acho que é assim que funciona primeiramente nós vamos trazer troncos para cá então vai deixar 300 troncos sempre armazenado lá e aí eu vou construir mais aqui ó 300 tronco ok assim que tiver gente vão começar a trazer aí eu vou construir mais eu acho que os dois postos desse aqui porque além de troncos vou precisar também de outros materiais ali já começaram a construir lá embaixo estão se virando aqui eu preciso disponibilizar uma área aqui para os castores pegarem madeira esses aqui não conseguem mas se eu colocar um posto de coleta de madeira também não chega e aqui já tem que estar nesse outro distrito né eu tenho que puxar um pouco mais para cá vou remover essa área aqui já que eles não plantaram nada tá lá esse aqui chegou até aqui ó malandro primeiro uma ponte aqui eles vão conseguir construir vou remover essa área aqui vamos ver até aqui ó aumentar essa prioridade assim beleza depois que eu tirei o pino aqui né que marcava a profundidade aqui e essa comporta que parou de abrir né para alagar essa parte aqui de baixo aqui resolveu completamente meu problema de água né se eu tivesse tirado esse pino antes daquela seca que morreu lá 50 castores né a seca anterior se não me engano a penúltima na verdade é não teria tido problema né o problema foi que ficava abrindo e ficava jogando a água aqui para baixo e a água espalhava aqui levava tudo embora mas agora tá tranquilão tá agora que eu já adicionei a rota para trazer troncos para cá tá certo já deve ter chegado algum ainda não é quantos troncos nós vamos querer aqui nesse aqui eu vou querer 300 troncos nesse aqui vou tirar para desmarcar acho que nem precisa tá ali só vão trazer para cá mesmo que tá marcado então para cá nós vamos trazer os 300 troncos se o jogo deixar aqui eu marcar 300 né marcou 10.300 aí 300 troncos é isso que eu quero aqui nesse distrito vamos colocar aqui mais um pouco de recursos aqui cadê aqui ela vamos receber aqui com mais materiais e aqui comida fora isso eu preciso também aqui nessa área aqui de uma residência para pelo menos 4 mais 4 8 mais 10 18 duas casas né vou colocar duas casas de 16 habitantes uma aqui e uma aqui pronto isso aqui vai ser a galera da mão de obra essa rua aqui eu acho que eu consigo puxar até aqui só por enquanto depois eu libero ela apesar que a rua só entra pela por trás aqui na ponte né lá vamos ver até onde vai aqui essa construção aproveitar o máximo possível tá o distrito inicial lá tá vendo eles vão eles vão ir longe aqui nessa construção tá eles vão iniciar o processo aqui ó e aqui eu consigo remover essas árvores aqui que estão me atrapalhando ainda bem que não tem árvore aqui no cantinho e aí eu consigo passar por aqui por cima igual eu fiz lá 112 castores beleza aqui ó remoção de árvores ó um dois três limpar essa área aqui né seta a já coloquei aqui para remover árvores beleza só para vocês terem uma ideia o fato de ter que eu tirar daquele pino lá que fazer essa comporta aqui abrir e deixar essa água escoar para cá né que tava é drenando o para que que tá parado aqui não tem castor agora tem ou tanto de água né tá falando a o tanto de água que ainda tem armazenado aqui e tá chegando ainda na metade da seca ainda tá chegando ó lá ó todos os reservatórios cheios bem tranquilo bem tranquilo agora a água não é mais problema mesmo tá pode ficar de boa acabaram-se os problemas com a água eu só preciso acelerar aqui esses castores aqui que vão remover árvore eu preciso deles aqui eu acho que dá até para deixa eu ver hum é que tem que esperar os castores nascerem né tem que esperar eles nascerem ó tá vendo aqui eles só vão construir até dois de altura o restante aqui eles vão construir de cima para baixo até onde chegar a ponta vamos construir essa ponte só para ver até onde vai a distância deles falar já estão removendo as árvores muito bom aí aqui desse distrito aqui de distribuição eu só esqueci de colocar aqui para trazer para cá as coisas né deixa sempre aqui o restante agora aqui é o problema né que eu tenho que tirar tudo que nós vamos ficar levando para lá tudo uma vez aqui é o limite alto e o limite baixo acho que eu marquei errado lá faz tempo que eu não mexo com isso aqui mas eu acho que era assim acho que não mudou é o limite baixo e limite alto é o mínimo e o máximo na verdade né e aí quando tá zero lá é verdade lá eu deixei zero né Olá só é a pedida tá vendo muito tempo que eu mexi aqui mas eu acho que aqui só é a tá fiz errado é aqui né que eu tenho que marcar 300 que eles sempre vão tentar manter 300 lá aí como os outros tá tudo zero então eles não vão tentar manter nada errado eles vão tentar trazer o que tiver disponível putz agora eu não lembro acho que eles vão tentar trazer sim é que o mínimo é zero né então eles não ficam tentando trazer mas eu acho que é assim mesmo acho que deixar zero é a mesma coisa que nada do lado esquerdo aqueles castores que vão trabalhar lá vão viver a barra de cenoura então a gente vai adicionar uma nova rota que vai trazer cenouras para cá para esse cara aqui ok certo trouxe lugar errado não trouxe lugar certo e aí aqui a gente vai manter pode ser 300 cenouras vamos ver aqui se ela tá vendo ele aqui ele já sobe o limite alto para o máximo já automático já sobe para 300 vamos ver se eles já vão começar a movimentar cenouras para lá ó é que também não tem ninguém trabalhando ainda aqui né por isso que não tem nada no estoque tem troncos já vamos colocar aqui os limites de distribuição é o que vai aqui dentro desse esse cara aqui se não me engano ele não tem limite eu acho será que mudaram né não sei em ó vamos colocar 300 cenouras e 300 troncos só para ver faz um tempinho que eu não mexo com isso aqui viu eu relembrando agora durante a gravação né só falta castores tá eles não estão trabalhando aqui ainda mas é eles vão ficar adulto aqui já já começa a disponibilizar a gente né vai voltar para aquele meu padrão lá de 150 castores eles vão começar a assumir as fazendas aqui ó né porque tá tudo parado a gente tá marcando aqui que não tem não tem entrada aqui ah faltou as ruas aqui dentro faltou as ruas deixa eu baixar aqui ó falta rua aqui falta rua aqui aí boa e pronto não falta mais rua nenhuma é só nesses dois mesmo eles não chegam até o armazém ó essas bombas aqui ó já estão tudo à toa já tá bom podia parar essas bombas aqui já não faz nem sentido manter elas eu posso liberar elas depois eu vou dar uma pausa nelas elas não vão para usar porque elas estão respeitando a porcaria do mas eu acho que eu já posso colocar por exemplo para que elas pausem no básico aqui ó pausar quando começar porque agora eu já vou ter o máximo de água armazenado já quando começar a seca mas aqui é arriscado né que pode que aqui eu continuo bombeando água mesmo durante a seca e aqui como ele tá respeitando automação ó ele não tá pausando vamos manter assim deixa os castores nascer não tem problema não ó que eu falei ó tá vendo essa parte de baixo aqui ó eles têm acesso a todas essas a todas essas construções aqui agora pelo menos eles tinham né não sei se eles tiraram isso do jogo mas eu acho que aqui não tiraram não acho que embaixo eles não tem acho que é na lateral putz acho que eu vacilei ou não tô entregando a toa entregando se o fuck susto mano nossa agora o coração parou porque eu ia ter que tirar tudo que eu fiz para fazer mas eles estão entregando lá tá vendo ó eles constroem tudo de cima para baixo qualquer altura então você passar a ponte por cima da sua da sua represa é até mano é é o que é o quente pelando aí agora que que você faz você faz isso aqui ó você coloca a prioridade alta prioridade alta sempre nas colunas das pontes ó a lá a lá dessa forma tá eles vão construir as pontes primeiro e vai ficar disponível toda a área para os castores poderem chegar até os locais onde eles têm que gente acho que eu tenho que pôr uma rua aqui tá que senão eles não passam não a a ponta a ponta da ponte já vale como rua tá essa pontinha da ponte aqui só que você sempre tem que entrar por trás na ponte tá você não consegue entrar pelas laterais infelizmente ó essa ponte aqui eles vão longe aqui nessa construçãozinha aqui ó vão longe nessa brincadeira aqui acho que a única coisa que eu vou ter que me esforçar um pouco mais aqui vai ser talvez na extração do metal né porque aqui eu tô pegando metal ainda ó tem 20 sucata de metal aqui e eu tenho quanto armazenado 221 tem 123 não até que tá indo bem é que eles não tô ouvindo pegar aqui só né eu preciso que não tem jeito eu tenho que esperar para que esses castores voltem aí a volte a reestocar castor né meus castores acabou o estoque de castor tem 36 vagas de trabalho disponível então vai meio que estabilizar ali a minha produção é provavelmente eu vou ter que colocar mais incubadoras né provavelmente serão virão mais incubadoras aí ainda tá sobrando ainda é mirtilo ó esse armazém aqui eu não quero mais que traga cenouras para cá pegar para esse armazém né esse armazém aqui ele vai ficar mais para essa parte da farinha eu só vou dar mais um conselhozinho para vocês tá se for fazer isso aqui é o ideal mesmo é que você deixe pelo menos mais um espaço das pontes tá porque se eu quiser mudar a direção aqui dá para onde eu vou construir eu não consigo mais sair daqui tá eu tô preso aqui dentro dessa área aqui tá porque eu não consigo sair para nenhuma das laterais então por exemplo aqui depois eu vou querer mexer nessa área aqui da da ponte aqui ó e aí eu não vou conseguir então eu vou mudar essa por aí tá que eles não chegaram aqui ainda né eu vou mudar essa chegada aqui ó só achar aqui aí eu vou mudar essa chegada aqui dessa dessas pontes aqui porque depois eu vou querer construir naquela outra direção é eu mantenho esse cara aqui mesmo onde ele tá e aí eu vou botar uma ponte uma um um menor aqui né um tamanho menor aqui eu usei essa daqui e aí eu vou usar agora essa aqui a de três assim ó tá porque aí me sobra um espaço de trabalho aí eu coloco esse cara aqui agora certo e aí aqui eu vou fazer a mesma coisa aqui aqui e aqui ó e agora sim eu ponho uma ponte daqui até aqui aí eu posso trabalhar toda essa área aqui da frente depois mudando o esquema ali né mas o mais importante é que fique disponível o caminho para eu passar para lá agora ver uma ponte assim é isso mesmo na verdade podia ser um menor acho que é isso mesmo tem que ficar um tá tem que ficar um vazado sempre para você ter área de trabalho dá para por rua em cima disso aqui tá lá uma rua aqui e aí duas ruas aqui só que depois por exemplo eu vou passar para o lado de lá quer ver vamos tirar essa rua aqui é não essa rua fica né depois eu vou passar para o lado de lá e aí aqui é eu vou poder me movimentar para lateral fazendo né mais um dia aqui nessa parte aqui ó e aí eu vou poder ir para os lados agora pego aqui os dicks aqui assim e aí vai ver o dica lá de baixo ó aonde exatamente aqui ó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 é tá certo 9 aí eu ponho esse cara aqui né que ele que vai permitir que eu construa embaixo na área inferior dessa ponte aqui entenderam né vocês entenderam acho que vocês não precisam ficar não fico preso lá em cima aí eu tenho que começar a construção tudo de novo de baixo para cima aí aqui a mesma coisa ó aí se você quiser construir embaixo dessa área aqui aí você só vai passando as pontes por cima e aí a ponte ela deixa você construir sempre abaixo dela tá aí você consegue construir toda a área inferior com as pontes é isso aqui ó o início da nossa represa é isso aqui daqui para frente agora é só paciência tá ótimo tá bom é isso aí beleza galera finalizar esse episódio por aqui agora é esperar os castores nascerem né não tem mais o que ser feito porque eu preciso que essas vagas sejam ocupadas comida vai ter o suficiente conforme eles forem nascendo eles vão assumir aqui as vagas de trabalho dessa fazenda aqui e eu tô de boa de comida tô de boa de água o problema mesmo está sendo os troncos né eu vou ter que disponibilizar mais área de plantio de madeira que provavelmente eu já vou usar essa área aqui em cima aqui ó né para já ter acesso também a mina aqui ó subterrânea para gente poder trabalhar já com a estrutura nova né da mina onde é que ela fica aqui ó mina subterrânea só que aqui ó ó o precinho dela em tábuas é com resina 300 taba com resina atualmente eu tenho 265 do total que eu produzi até agora mas tá bom vocês entenderam né o importante é sempre continuar evoluindo né ó já baixou para 27 as vagas já de trabalho então tá nascendo mais população e tá estabilizando os meus postos de trabalho aí a represa sendo construída quem falou que não ia rolar tá beleza finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio olha aí tá bonita hein valeu falou